As coisas mudam sem saber Tente ouvir a voz ao fundo As coisas vão e outras novas vêm Mas do coração nem tudo muda O destino nos separou Nossas vidas vão estar sempre juntas Abrir os olhos pra te ver Memórias pra lembrar Eu não vou esquecer Posso até não encontrar Eu não preciso te ver Basta a pena saber Que você pensa em mim As coisas mudam sem saber Tente ouvir a voz ao fundo As coisas vão e outras novas vêm Mas do coração nem tudo muda O destino nos separou Nossas vidas vão estar sempre juntas Abrir os olhos pra te ver Abrir os olhos pra te ver Memórias pra lembrar Eu não vou esquecer Posso até não encontrar Eu não preciso te ver Basta a pena saber Que você pensa em mim Que você pensa em mim Ei! O destino nos separou Nossas vidas vão estar sempre juntas O coração Abrir os olhos pra te ver Abrir os olhos pra te ver Memórias pra lembrar Eu não vou esquecer Posso até não encontrar Eu não preciso te ver Eu não preciso te ver Basta a pena saber Que você pensa em mim Talvez o que você pensa em mim Eu não preciso te ver O sé